Me chamo missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Descubra a palavra. Eu vou revelar duas letras e vou dar uma dica. Então vamos para o desafio? Teste seus conhecimentos bíblicos. E as letras são a letra G e a letra O. Presta atenção nessa dica. É o nome do filho de Moisés. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Gerson. Se você respondeu Gerson, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.